Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. Vamos com a nossa série com o Santos no Brasfoot 2020, esse é o 20º episódio galera. Bora lá, hoje teremos jogos contra... vamos dar uma olhada aqui. Teremos jogos contra o Flamengo pela Copa Libertadores, né? O primeiro jogo a gente perdeu de 5x0, praticamente estamos desclassificados da Copa Libertadores, né? O sonho acabou, mas vamos jogar esse segundo jogo aí contra o Flamengo fora de casa. Temos jogos contra o Atlético Paranaense, Fortaleza, Goiás, Ceará e Palmeiras galera. E a gente encerra contra o Palmeiras, beleza? Bora lá, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Recapitulando, como a gente perdeu de 5x0 aqui na Copa Libertadores, nas quartas de final. Beleza, nossa chance é bem remota, né? Contra o Flamengo para tentar se classificar, mas quem sabe acontece um milagre. Beleza, no Nacional... vamos ver aqui o Nacional. No Nacional o Corinthians vai liderando o campeonato com 24 pontos, nós estamos em 9º colocado com 20. Beleza? Se o campeonato acabasse agora, nós estaríamos indo para a sala americana. E só vamos. Bora aqui jogar esse jogo aí contra o Flamengo. Bora lá, meus santos. Vamos lá que está escalando o time. Vamos jogar no... O famoso 4x4-2, né? Com Tayuso e Ranial no ataque, Phil Foden e Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Na laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tangangá. Goleiro, Everson. Beleza. Bora lá, santos. Para cima deles. Começa o jogo da Libertadores aí. Flamengo e Santos no Maracanã para 78 mil pessoas. Flamengo está com mais posse de bola, mais finalização. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Até agora está 0x0, primeiro tempo. Flamengo abre o placar com o Hugo Moura. Beleza. Se a gente acabou com a nossa esperança, não temos mais chance, né? Vamos só jogar mesmo esse jogo. Para cumprir tabela. Vamos estar substituindo aqui. Vamos tirar o Luan Pérez e colocar o Lucas Veríssimo. Beleza. Bora para o jogo. Vamos lá, começa o segundo tempo aí. O Flamengo está com mais finalização, mais posse de bola. Flamengo aí mostrando sua força na Libertadores. Vamos lá. 1x0, está terminando o segundo tempo. Flamengo faz 2x0 com o Lincoln. É isso aí, galera. Perdemos. Demos adeus aí a Libertadores de forma melancólica aí, mano. Perdemos o jogo de 5x0. E perdemos o segundo jogo de 2x0. Somo a total do placar 7x0 no agregado. Beleza. Tivemos 37% de posse de bola, 8% de finalização e 11% de desarmes. Nesse jogo a gente jogou nada praticamente. Mas bora avançar aqui, que tem muito campeonato brasileiro pela frente. Está aí a Sul-Americana, né? Beleza. E a Liga Europa também. Está aí os resultados. Quem quiser estar dando uma olhada é só pausar. Beleza. Vamos aqui avançar. Vamos agora jogar contra o Atlético Paranaense. Em casa. Só vamos. Vamos tentar se classificar, né? Para Libertadores novamente. Vamos lá. Vamos jogar no famoso 4x4-2. O time que vai a campo é Thaylson e Raniel. No meio de campo é Sotel de Tony Anderson. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga Luan Pérez e Tangangá. Goleiro? Everson. Beleza. Na Vila Belmiro. Para cima deles, Santos. Começa o jogo na Vila Belmiro para 19 mil torcedores. Atlético Paranaense faz 1x0 com o Bozzelli. Beleza. Estamos com mais posse de bola, mais finalização. Mas tomamos gol. Só vamos. Bora lá, meu Santos. Vamos tentar empatar, mano. Vamos. Bora, Santos. Beleza. Fim de jogo aí. Fim de primeiro tempo, quer dizer. 1x0 para o Atlético Paranaense. Jogo difícil. Vamos... Vamos com esse time mesmo. Vamos tentar mudar algo aqui. Vamos colocar no contra-ataque. Vamos ver se... Se dá certo. Bora voltar para o jogo. Sim, bora. Diego Pituca faz 1x1. Vamos, meu Santos. Estamos com 73% de posse de bola. 14% de finalização. Felipe e Jonathan se machucou. Eu vou estar colocando... O Romário. Né? E... Bora para o jogo. Bora, meu Santos. Vamos tentar. Vamos virar o jogo. Vamos. Vamos virar. É, galera. Fim de jogo. Empatamos 1x1 na Vila Belmiro. Tivemos uma renda de R$ 288.000. Tivemos 67% de posse de bola. 17% de finalização. 22% de desarme. E 19% de passos errados. Beleza. Vamos avançar. Vamos ver como é que ficou a classificação. Subimos uma posição. Estamos em oitavo, né? Atlético Paralelos em vigésimo... Ou... Em terceiro. Beleza. Agora temos o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza é o quinto colocado. Se a gente ganhar, a gente encosta de novo, novamente, nos líderes. Vamos estar aqui escalando o elenco. Vamos jogar no 4-4-2. Vamos jogar no ataque total. Beleza. O time que vai a campo é Thaylson, Raniel, Sotelde e Tony Anderson. No meio de campo, Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Tagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga. Goleiro, Everson. Beleza. Para cima deles, Santos. Só vamos falar de casa aí na Arena Castelão para 38 mil pessoas. Beleza. Só vamos. Até agora, jogo difícil. Tamo com mais posse de bola. Fortaleza é um adversário complicado. Está indo. 1 a 0. Gol do Thaylson, mano. Um zacréscimo do primeiro tempo. Vamos estar aqui tirando o Luan Pérez e colocando o Veríssimo, que ele tomou cartão. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Beleza. Colocar o Thaylson para bater falta. E bora para o jogo. Para cima deles, Santos. Vamos lá. Começa o segundo tempo. 2 a 0. Arthur Gomes. Arthur Gomes faz 2 a 0. Vamos lá. Tamo com mais posse de bola. Mais finalização. Tamo jogando bem. O Everson tomou cartão. Vou estar aqui fazendo umas alterações aqui. Vou colocar o Phil Folder no lugar do Tony Anderson. E bora para o jogo. Beleza. Fim de jogo aí. Vencemos de 2 a 0 na Arena Castelão em cima do Fortaleza. Gol de Thaylson e Arthur Gomes. Tivemos 54% de posse de bola. 17 finalização. 17 desarme. E 11 passos errados. Beleza. Vou estar avançando aqui. Está aí a Copa Sul-Americana. A semifinal. Vamos avançar. Vamos ver aqui a classificação. A gente subiu para a 5ª posição com 24 pontos. O Corinthians continua líder com 30. Vamos ver aqui os artilheiros. Vamos ver o artilheiro da Série A. Thales Magno é o artilheiro com 9 gols. Paulo Henrique em segundo. Aí vem Getúlio do Havaí com 9. Romarinho do Fortaleza com 8. E Keiko do Goiás com 8 também. Tá aí. Esses são os artilheiros aí do... Do... Do campeonato brasileiro. Bora lá jogar contra o Goiás. Bora lá jogar contra o Goiás aí. Vamos no famoso 4-4-2 de novo. Thaylson e Raniel no ataque. Soteodo e Thomas Anderson. No meio de campo, Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e Dagba nas laterais. E Luan Pérez e Tanganga na zaga. E o goleiro é Everson. Beleza. Bora para o jogo. Na Vila Belmiro contra o Goiás. Para cima dele, Santos. Vamos lá. Começa o jogo. 19 mil pagantes na Vila Belmiro. Goiás tá com mais posse de bola. Vamos lá meu time. Pênalti para o Goiás. Grande defesa de Everson. Boa Everson. Tamo junto irmão. Bela defesa. Vamos lá. Igualamos a posse de bola. Fim do primeiro tempo. Vamos. Vamos tá fazendo uma. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos tá fazendo uma substituição. Colocar o. O Lucas Veríssimo aqui na zaga. E tirar o Ranial e colocar o Arthur Gomes. Beleza. E bora para o jogo. Goiás faz gol com o Daniel Beza. 1x0 para o Goiás na Vila Belmiro. Ô meu Santos. Não joga. Não consegue jogar em casa né. Não consegue ganhar. Boa. Lucas Veríssimo e Alisson. Arthur Gomes 3x1. Só fui eu falar mano. E o time virou que virou para cima do Goiás mano. Beleza. Fim de jogo. Tivemos uma renda de 286 mil reais aí. Para um público de 19 mil. O Goiás fez 1x0 né. Lucas Veríssimo, Alisson e Arthur Gomes fizeram os gols do Santos. Tivemos 58 postos de bola. 20 finalização. 15 desarmes e 2 passos errados. Beleza. Vou tá avançando aqui. Tá aí a Copa Libertadores. O primeiro jogo. Tá aí ó. Flamengo faz 5x0 aí no Universidade Católica. O mesmo placar que nós perdeu o primeiro jogo para eles. E no outro jogo né. River e Véli Sassi. Já fizeram um jogo equilibrado. Beleza. Eu vou tá avançando. Copa Sul-Americana aí ó. Palmeiras e Bolíva. Vamos ver aqui. Palmeiras e Bolíva. Palmeiras fez 1x0. E o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Bolíva. E no outro jogo. Foi Cucuta contra Rosário Central. O Cucuta ganhou de 1x0. Beleza. Eu vou avançar. Subimos para a segunda posição aí galera. No Campeonato Brasileiro né. Tamo com 27 pontos. Quem vai liderando aí o campeonato é o Corinthians. Com 33 pontos. Foram jogados 16 partidas né. A gente tem 8 vitórias. 3 empates. E 5 derrotas. Beleza. Vamos aqui renovar o contrato do... Do Madson né. Por mais 6 meses. Vamos aqui renovar o contrato dele. Eu não vou... Eu não vou renovar... Eu não vou renovar o contrato muito alto com ele. Porque ele... Vai ser dispensado né. No... No... No final do ano. Deixa... Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver o Sandri aqui. Vamos... Vamos tá renovando com o Sandri 3 anos. Vamos tá colocando aqui o salário. Diminuindo o salário. Ele vai baixar. Beleza. Agora vamos jogar aí contra o Ceará. O Ceará tá em 15º lugar aí. Vamos escalar aqui o time. Vamos jogar aí contra o Vozão aí. Do... Menegecola né. Só vamos. Vamos jogar... De branco. Vamos jogar de branco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Tá aí o Sinraniel no ataque. Soteudo e Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais Felipe Jonathan e Dagba na... E Dagba Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Vamos lá. Fora de casa contra o Ceará. Pra cima dele Santos. Simbora. Estamos jogando na Arena Castelão aí pra 31 mil pessoas. E começa o jogo. Tamo com 79% de posse de bola. Tamo com bastante posse de bola. Finalizando bem mais. Bora meu Santos. Vamos fazer um a zero vai. Pra nós ficar contente. Boa Alisson. Um a zero Santos. Alisson. Dois a zero. Taílson nos acréscimos. Taílson marca nos acréscimos aí. Taílson... Deu uma assistência pro Alisson. E o Alisson retribuiu a assistência pro Taílson. No segundo gol. Vamos tá aqui tirando o Lampérez e colocar o Veríssimo. Vamos tirar o Ranial e colocar o Arthur Gomes. Né? E... Bora pro jogo. Começa o segundo tempo. Bora lá. Tamo com 11 finalização. 65% de posse de bola. Vamos meu Santos. Dois a zero. Pra cima do Ceará. Na Arena Castelão. Vamos lá. Vamos lá. O jogo tá... Opa. Taílson faz 3 a zero. Salvamos. Diego Pituca foi expulso. O jogo tá terminando, né? Vamos voltar pro jogo. Beleza. Vencemos, galera. Com o gol do Alisson. Taílson. E Taílson de novo. 62% de posse de bola. Nós tivemos. 20% de uma finalização. 16% de uma finalização. 16% de uma finalização. E... 13% de uma finalização. Beleza. Vamos tá avançando? Vamos tá avançando aqui. Vamos ver a classificação. Como é que ficou? Depois desses jogos. Vamos dar uma olhada aqui. Corinthians continua líder com 33 pontos. Nós vem em segundo lugar com 30. Seguido de Inter em terceiro. E Fortaleza em quarto, hein? Aí vem Atlético Paranaense em quinto. E Flamengo em sexto. Esses são os seis que iam pra Libertadores ano que vem, hein, galera? Só vamos. Vamos aí jogar esse amistoso aí. O último jogo do... Do... Do vídeo, molecada. Contra o Palmeiras. É um amistoso. Vamos tá escalando aqui o elenco. Vamos tá jogando no famoso 4-4-2. Tá aí o Sinraniel no ataque. Né? Vamos trocar a camisa aqui. Soteu de... E Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituco e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e Tagba na laterais. E na zaga Luan Pérez e Tanganga. E no gol, Everson. Pra cima do Palmeiras. Bora lá, meu Santos. Amistoso na Vila Belmira, hein? Começa o jogo aí. Palmeiras veio com tudo aí. Com 4 finalizações e 65% de posse de bola. Até agora a gente só chutou uma vez no gol. Gol do Rony. Rony abriu o placar pro Palmeiras. Vamos lá. E aí, Santos? Vamos jogar a Santos. Beleza. A gente deu uma equilibrada no final. Vamos... Vamos tá fazendo uma substituição aqui. Vou colocar o Jobson. Vou colocar o Luan Pérez no lugar do... Lucas Veríssimo no lugar do Lão Pérez. E vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Bora lá pro jogo? Bora, meu Santos. Vamos tentar empatar, mano. É amistoso, mas... Vamos que vamos. Tá aí. 18 mil pagantes na Vila Belmiro. Vamos lá, meu Santos. Tá lá. 2x0 pro Palmeiras. Beleza. Terminou em amistoso. Perdemos amistoso por 2x0 aí. Tivemos 56% de posse de bola. 15 finalizações. 23 desarmes. E 12 passos errados. Beleza. O Palmeiras... As chances que criou, fez, né? Beleza. Só vamos. Vamos aqui ver o segundo jogo da Libertadores. A final da Libertadores vai ser entre... River e Flamengo, né? Vamos reeditar a final aí. Vamos reeditar mais uma final aí. Isso aí. Vamos estar aqui avançando. Final da Sul-Americana. Cucu tá campeão. Vamos dar uma olhada aqui. O Cucu foi campeão aí da Sul-Americana. Vamos continuar. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aí. De hoje. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra estar fortalecendo. E ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E tamo junto. Vai pra cima deles, Santos. Valeu, galera.